Olá, Bernatico! Hoje tudo bem com vocês? Hoje tem resenha, hoje tem um produto maravilhoso, aquele produto de mercado que a gente ama, com preço bem melhorzinho, com preço bem acessível, que traz aí resultados sensacionais. Sim, hoje tem essa dica, mas antes disso, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, né? E me segue lá no meu Insta, porque lá eu posto tudo em primeira mão, posto mais lá do que cá, eu tenho que aprender a postar cá e não mais lá. Vamos lá, hoje vamos de toque repry, tá? E eu comprei essa máscara no mercado, eu não ia nem comprar máscara, mas quando eu vi, eu fiz aí, eu vou levar para ver se realmente dá aquela fortalecida no cabelo, se realmente serve. Então vamos lá. Bom, aqui é a máscara fortalecedora de mandioca e queratina. Essa máscara repry. Como eu falei para vocês, eu comprei no mercado e se eu não me engano, acho que eu paguei R$14,00 nela. Eu já vi que tem uma linha completa com shampoo, condicionador, tem creme de pentear, dessa daqui, de mandioca, mas queratina. Ai, Lili, você acabou de fazer uma reconstrução e vem com mandioca e queratina. Pois é, quando eu fiz a cautelização, eu esperei 15 dias e fiz novamente uma reconstrução. Eu tinha feito uma cautelização e depois de 15 dias a gente fez uma reconstrução, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu tô naquela minha parte do cromograma, certo? E geralmente eu faço esse tipo de reconstrução ou cautelização uma vez no mês. Mas nesse caso, como eu tinha que testar para vocês, tinha que trazer vídeo, eu fiz depois de 15 dias, certo? Então vamos lá falar um pouquinho sobre essa máscara. Ela fala que ela é fácil penteabilidade, cálcio e fósforo, nutrição capilar, vitaminas A e C, sedosidade, proteínas, brilho, proteção e maciez. Lavei o meu cabelo, tá? Com shampoo neutro, não usei shampoo anti-resíduo. Lavei o meu cabelo com shampoo neutro, tirei todo o excesso de água na toalha e vim fazendo a, passando a massagem, eluvando bem os fios, mexa, mexa e eu deixei agir por 10 minutinhos. Você pode deixar de 5 a 10 minutos, enxaguei, condicionei e finalizei com a escova e vim com minha toca. Antes da escova, eu usei um protetor térmico, eu usei o da Salon Line, tá? Eu tô amando esse protetor. Usei antes da escova e coloquei na toca e o resultado é desse cabelo. Olha o brilho. Maravilhoso, bem alinhadinho, bem nutrido, bem reconstruído. É um cabelo que não tá pesado nem nada, com balanço, maciez e brilho, que é o que a gente gosta, né? E fora que esse produto ajuda a fortalecer os cabelos. Quando alguém me pergunta, Lili, por que seu cabelo cresce tão rápido? Produtos que ajudam a fortalecer, tá? É o ideal pra vocês usar tônicos e suprimentos capilares, né? Porque tem um ano que eu tô tomando suprimento capilar e tá ajudando muito aí a deixar o cabelo mais forte e crescer, né? Olha esse cabelo. E essa hidratação, ela deu uma nutrida legal nos meus fios, né? Eu achei que ela nutriu bastante, tirou o ressecamento, as pontas principalmente melhoraram bastante o aspecto, né? O cabelo tá com umas vidas, não tá aquele cabelo opaco, que ultimamente ele tá ficando aquele cabelo opaco totalmente que eu tô fazendo e de vez em quando ele fica meio assim... não tô afim, tá? É, meu cabelo é desse. E ela contém mandioca e queratina. É uma hidratação intensa, toque, queratina e mandioca, desenvolvido com o melhor da mandioca e queratina. Nutre seus cabelos, mantendo os fios condicionados e fortes. A mandioca é rica em vitaminas e nutrientes que ajudam no preenchimento dos fios, devolvendo maciez, brilho aos cabelos, combatendo pontas duplas. O extrato da folha de mandioca é rico em proteínas, vitaminas A, C, cálcio e fósforo, que são essenciais para a nutrição da fibra capilar, pois promovem hidratação, fortalecimento e auxilia no crescimento do cabelo. A queratina é uma proteína importante para o crescimento, vitalidade dos cabelos, bastante usada no tratamento capilares, pois fornece brilho e proteção para os fios capilares, tá bom? Então, essa aqui é o Toque Repare da Toque Repare. O nome da empresa é Toque Repare. Máscara fortalecedora mandioca e queratina. Tem um quilo e, como eu falei a vocês, eu comprei no mercado. Gente, é uma máscara bastante cheirosa. Não é aquela máscara consistente, mas é uma máscara aqui bem desembarassante, né? Ela é um pouco assim, meia oleosa e é uma máscara bem desembarassante. Gostei muito, tô amando usar. Como eu falei a vocês, como contém queratina, eu deixo para usar a cada 15 dias ou uma vez no mês. Aí você vai ver qual vai ser a necessidade dos seus cabelos. Mas eu vou deixar aqui uma observação para vocês. Tenham cuidado em relação a queratina e aminoácidos. Queratina e aminoácidos, excessivamente nos cabelos, pode dar um efeito rebote e você pode começar a ter queda e quebra. Às vezes as meninas estão tendo quebra e queda, estão cuidando do cabelo, mas não sabem por que é. É o excesso de queratina e aminoácidos no cabelo. Por isso que quando eu compro uma máscara e ela contém queratina, mesmo que seja de nutrição, eu sempre deixo para usar a cada 15 dias ou uma vez no mês, tá? Isso vale também para shampoos, tá? Por mais que a empresa fale que é de uso diário, tenha cuidado para você não ter excesso de queratina nos fios e não haver queda e nem quebra. Fica a dica para vocês. Então é isso aí, mais uma dica, mais uma hidratação para vocês. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bonita sineta e até o próximo vídeo. Tchau!